Chegou a hora do Mineireis Aí o Pedrosa foi Perguntou ele assim Ô padre Jere Chamava ele de Jere Chamava Jeremias Só que o Pedrosa é muito amigo dele Ô padre Jere Qual é que foi a situação Mais engraçada Que o senhor passou dentro da igreja Hoje Aí o padre Jeremias Foi e falou assim Ô Pedro, tem uma vez Que eles começaram a entrar Lá na igreja Pra mod Roubar as pratinhas Que tava no pé do Sebastião E aqui E aí menino E eu desconfiado Já teve um dia que eu cheguei de noite lá Eu escutei um barulhinho E eu já tava desconfiado Já de dois cabocrim Aí menino Eu cheguei lá Era quase meia noite E cheguei pela São Cristina Nos fundos E ó que eu Botuquei a cara E eu pensei Anzinha Eu não vou de coito E tudo não Por causa de que Às vezes está animado De susto Cês atira Neu Eu fui Gritei Que é que tá aí Aí eles falaram assim É anjo É anjo Eles teve resposta Na hora Eu fui Falei com ele Deus me deu uma de mão Falei com ele Lá no tal cês voa Pra voar Aí eles falaram assim Não Nós é fiutinho ainda Não vou não Aí o pai de Jelé Foi pediu mais um Pedraso Bebeu em terra Sem querer Também morrendo Chegou a hora Do Mineireis Hora do Mineireis Com o compadre Mandou baixar Aperta o sininho Acompanhe nós Aí No Instagram No Facebook E também Nos Youtube